Olá, meu nome é Paulo, eu sou do Núcleo de Informática da Secretaria de Educação e estamos aqui hoje para gravar um vídeo tutorial para ativação do laboratório móvel. Inicialmente, eu queria mostrar que o primeiro equipamento que devemos ligar é o mini PC que chamamos de C3, equipamento destinado à conexão via Wi-Fi dos netbooks. Importante perceber que, aqui na parte superior, nós temos o encaixe da fonte de alimentação, as duas antenas e o cabo de rede. Feito essas conexões, na parte frontal, nós temos o botão de liga. Um simples toque e o equipamento já estará ligado. Lembrando que devemos aguardar aproximadamente 3 minutos para que o sistema operacional seja carregado. Como não temos uma tela para visualizar o sistema operacional sendo carregado, por isso a gente aguarda esses 3 minutos. Enquanto isso, a gente pode ir retirando das caixas esses equipamentos que são os netbooks. As escolas estarão recebendo quantidades diferentes de netbooks, mas todas irão receber sempre um equipamento que a gente chama do equipamento do professor, porque é esse equipamento que possui o software que irá gerenciar os outros equipamentos. E a ativação desses equipamentos tem uma pequena diferença durante o processo, que a gente vai mostrar na sequência. Após os equipamentos terem sido desembalados e colocados sobre uma mesa lado a lado para sua ativação, recomendamos também que eles estejam conectados à fonte na energia, para que durante o processo de ativação não tenhamos o risco de faltar bateria e o equipamento se desligar. Na primeira tela, quando o equipamento estiver ligado, a gente vai identificar um código. Após a identificação do código que vai aparecer no canto superior esquerdo do netbook, recomendamos que esse código seja impresso em uma folha de papel, com fonte Arial, tamanho 14, negrito. Depois, recortado e colado com uma fita adesiva na parte superior, no canto direito do netbook. Esse procedimento vai facilitar a futura identificação deste equipamento para um acesso remoto e manutenção. Depois dessa identificação de todos os netbooks, vamos fazer o login com o usuário administrador e a senha que já é de conhecimento dos técnicos de suporte e também dos técnicos pedagógicos. Após o login com o usuário administrador, nesta tela vamos colocar o cursor do mouse sobre a conexão Wi-Fi e confirmar que os netbooks estão conectados no roteador móvel que possui o SSID LabMóvel 1. Se o equipamento estiver dessa forma, podemos dar continuidade no processo de ativação. Clicando sobre esse ícone azul, que parece uma engrenagem, a gente vai ter o menu localização, o qual vai solicitar para nós o INEP da escola em que o equipamento está sendo ativado. Então, aqui nós vamos pegar o INEP de uma escola. Ele já apareceu aqui, depois a gente tem que apagar, porque eu já tinha feito uma vez. 13, 4, 4, 4, 3, 5, buscar. O sistema vai buscar automaticamente o nome da escola. Então, a gente tem que confirmar se o nome está correto com a escola que está recebendo os equipamentos. Depois, clicamos em continuar. Aqui na localização, mantemos a opção, selecionamos a opção informática, porque os equipamentos vão para o laboratório de informática, e depois concluir. Configuração realizada, fechar. Após esse procedimento, iremos clicar novamente no ícone azul, e escolher a opção patrimônio. Então, no netbook do aluno, eu vou selecionar a opção netbook. Selecione uma parte, vamos escolher o gabinete, que já está ali, e o número de série do equipamento. Para eu identificar esse número de série, eu preciso olhar na etiqueta na parte de baixo do equipamento. E vou digitá-lo. Em letras maiúsculas. 1A L Após digitado o número de série do equipamento, eu vou colocar o número 0 no patrimônio, porque por enquanto a gente não tem ainda as etiquetas de patrimônio. Mas se no momento da ativação a escola já tiver recebido as etiquetas de patrimônio, então eu devo colocar o número da etiqueta de patrimônio do equipamento. Caso eu precise colocar o número 0 aqui, porque a escola ainda não recebeu as etiquetas de patrimônio, nas observações eu vou escrever. Aguardando. Patrimônio. E clico em adicionar. Feito isso, nessa parte aqui do menu, eu vou selecionar e concluir. E dou um ok. Cadastro realizado. Feito isso, esse equipamento está ativado, mas eu preciso reiniciar para que eu tenha acesso à internet e as demais funcionalidades do equipamento. Para identificar o número de série de equipamento, basta eu olhar na parte de baixo do equipamento, na etiqueta em cima do código de barras. Então eu vou anotar esse código, esse número num papel para depois digitar aqui na ativação. Após o login no equipamento do professor com o usuário administrador, na tela nós vamos ter o ícone para ativação do equipamento. Mas antes eu gostaria de esclarecer que em nenhum momento será necessário configurar os netbooks o proxy, pois existe um software que roda em background que faz a identificação automática se a rede precisa ou não de proxy. Então, mesmo que no navegador a gente não possua aquela configuração que nós já conhecemos de proxy, o sistema vai identificar e vai configurar automaticamente. Na ativação também não é necessária a configuração do proxy. Clicando no ícone azul no canto superior da tela vamos ter a opção localização no menu. e aí vamos precisar inserir o código INEP da escola onde os equipamentos estão sendo instalados. Após a busca o sistema vai identificar pelo INEP o nome da escola. Devemos verificar se o nome está correto e clicar em continuar. Na opção selecione a localização vamos selecionar informática e depois clicar em concluir. O sistema vai responder que a configuração foi realizada com sucesso e fechar. Novamente vou precisar clicar sobre o ícone azul no canto superior da tela e agora selecionar a opção patrimônio. no equipamento do professor nós vamos escolher a opção servidor pois a opção netbook será destinada aos equipamentos dos alunos para que dessa forma possamos quando gerarmos um relatório dos equipamentos identificar qual é o equipamento do professor e qual é o equipamento dos alunos. Feito isso na opção selecione uma parte vamos escolher gabinete e depois o número de série do equipamento vou colocar o número de patrimônio. Caso a escola ainda não tenha recebido a etiqueta de patrimônio vamos colocar o número zero e nas observações escrever aguardando patrimônio feito isso clico em adicionar vou ter aqui nesta área a opção de selecionar e então concluir a ativação do equipamento ele vai pedir para eu confirmar clico em ok cadastro realizado feito isso o equipamento do professor está ativado mas eu preciso reiniciar o equipamento clicando aqui no canto superior direito na setinha vou ter a opção então para reiniciar o equipamento no e-mail os técnicos de suporte e os técnicos pedagógicos da CRTE receberão os links para acesso aos relatórios para a gente conferir os equipamentos cadastrados em cada escola no nosso caso aqui a gente vai clicar no ícone www.labmóvel vai aparecer a tela de login e senha do usuário que a gente vai encaminhar também para o e-mail de vocês e após isso basta clicar em entrar chegamos ao final do vídeo durante o procedimento de ativação dos equipamentos nas escolas caso ocorra algum procedimento ou alguma situação não prevista os técnicos de suporte da CRTE e os técnicos pedagógicos poderão estar entrando em contato diretamente com o núcleo de informática da secretaria para receber maiores informações informações Obrigado.